Luan Santana, o cantor do ano, e Zé Felipe se revolta com a premiação do Multishow. Vou te falar que esse ano eles acabaram se superando o Multishow, hein? Roda a vinheta aí que eu vou te explicar. Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, vocês aqui no Canal TV, né? O sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí se você concorda comigo que esse prêmio Multishow aí já virou uma palhaçada. Deixa o dedo no like aí, quero saber a opinião de vocês aí sobre os resultados que a gente acabou sabendo ontem da premiação do Multishow 2021. Se inscreve no canal aí também, turma, vamos atingir um milhão de inscritos. Aqui é vídeos diários sobre a música sertaneja, forró, piseiro e tudo mais. Pega a gente lá no Instagram também, a gente que vai no Boteco do Gustavo Lima neste sabadão. E a gente vai gravar muita coisa por lá no nosso Instagram, tanto no meu, no da Juliana e no TV meu sertanejo. Bom, turma, já tem que começar aqui falando que o superjuro do Multishow, quem são esses caras do superjuro do Multishow? Porque, na minha opinião, esses caras devem viver dentro de uma caverna. Por que que não pega internet, não acompanha o que toca na rádio, que não chega sinal, né? Só, tipo, o que eu falo que tá na caverna é que, tipo, não chega coisas externas. Só o que eles querem, né? Que eles buscam do lado de fora e vão lá pra dentro. Porque eu acho que eles não conhecem o João Gomes, acho que eles não conhecem o Gustavo Lima. Eu acho que eles não conhecem o Barões da Pisadinha, que foi um sucesso 2021, querendo ou não. Marcinho Sensação, Zé Felipe, todos esses foram um sucesso em 2021. E eu vou mostrar pra vocês o porquê o mercado musical se revoltou com a premiação do Multishow. Antes de começar, eu fiz um vídeo especial lá no Instagram sobre a premiação do Multishow. E muita gente tá gostando desse vídeo. Confere lá, vai lá no meu Instagram depois, tá? Bom, o prêmio Multishow foi criado pra ser a maior premiação de música popular do país. Popular. Mas o que a gente acabou vendo, né, ontem foi algo totalmente ao contrário, o oposto do popular. Vou te contar, né, gás? Bom, vamos começar com as categorias de Super Júri, tá? Bom, na categoria Super Júri, a gente tem que analisar, porque as outras categorias é voto popular, é funk voto. Aqui são pessoas técnicas, são pessoas especializadas. São pessoas que moram dentro de uma caverna. Porque, olha isso, canção do ano, quem ganhou foi a Crash Jussara Marçal. Nunca ouvi falar, nunca vi no Spotify, nunca vi na rádio, nunca vi nem tocar no rádio aqui, passando na esquina aqui de casa. Agora, essa daqui, pra mim, foi a mais. Revelação do ano. Quem dominou o top 10 do Spotify durante 2021, querendo ou não, você gostando ou não, foi João Gomes. Não tem como negar que foi o artista revelação de 2021. 2021, você não concorda? Ele entrou entre os indicados, junto com a Jatsa e a Marina Sena. Sabe quem venceu? Ou foi a João Gomes? Foi a Marina Sena. Exatamente. Só porque ela estourou uma musiquinha no TikTok. E olha ela cantando ao vivo aí, só pra você dar uma noção. Na outra categoria, álbum do ano. Aí você vai pensar, não, álbum do ano. Foi um álbum do Isael Rodolfo, que tocou muito, que é muito bom. É, você vai pensar que é o álbum do Gustavo Lindo, que é o álbum do Henrique Juliano, que é o álbum até do Grupo Menos É Mais, do Dilcinho. Sei lá, né, dessas Ludmilla, que tocou bastante, sabe, durante o ano. Mas não, os três álbuns que está entre o Super Júri é, de primeira, Marina Sena, Delta, Estácio Blues, Jussara Marçal e Olho de Vidro, Jatsa. O Júri que não escuta a rádio, que não escuta o Spotify, que não escuta... Não é possível, eles moram dentro de uma caverna. Quem ganhou foi a Delta, Estácio Blues. Eu só vou botar um trechinho ali, só pra você ver como que é baum. Antes de mostrar sobre o Luan Santana, a gente tem que colocar aqui que o Zé Felipe que estourou diversas músicas, diversos hits. Pelo menos em Revelação, o Zé Felipe tinha que estar. E em hits, nas categorias hits do ano, Zé Felipe teria que estar sim. Será que a Globo não colocou o Zé Felipe porque ele tem medo da grande popularidade que Zé Felipe e Virgínia juntos têm? Deve ser maior que a Globo, né, de audiência. Eles têm medo de dar espaço pra eles, né? Olha o que o Zé Felipe falou. O Zé está bravo? Eu não é oi pro prêmios, muito show. Emplacando uma atrás da outra, vocês não chamam o Zé que era oi. Emplacando pelo menos uma, as músicas que eu nunca vi na vida ganhando. Para de desfavorecer os outros. Não, eu sou verdadeiro. Tá bravo, Dioza? Sou. Por quê? Foi sem moral, né? Na minha opinião, o Zé Felipe está totalmente correto. Bom, vamos lá para o cantor do ano. Quem estava concorrendo? Diozinho, Emicida, Ferrugem, Gustavo Lima e Luan Santana. Turma, aqui a gente não tem o que falar, porque é votação popular. Mas o que a gente tem que questionar aqui é uma premiação que é considerada e foi criada para ser a maior da música popular do Brasil, não pode ser um cantor do ano, votação popular. Tem que ser por técnicos. Quem deve decidir quem ganha ou não são técnicos. É lógico, podemos dizer que poderia ser quatro técnicos e um ponto seria da votação popular, tá, turma? Porque eu acho que aí seria muito mais justo. O Luan Santana fez um trabalho excelente em 2021. Fez um trabalho muito bom, estourou a música morena, estourou outras músicas também. Mas é fato, né, turma, que teve outros artistas que teve um trabalho superior ao Luan Santana em 2021. Comenta aí abaixo quem seria. A única coisa boa que a gente pode ver deste prêmio Multishow é que a dupla Isaia Rodolfo ganhou dois prêmios na votação popular, né? Que, no caso, é o Hit do ano, com batom de cereja, e também a dupla do ano. Sem dúvidas, a dupla do ano é o Isaia Rodolfo, sim, quem estavam concorrendo na vitória, Henrique Juliano, Jorge Matheus e Zé Neto Cristiano. O Isaia Rodolfo mudou de patamar neste ano, né, turma? O Isaia Rodolfo, ele foi até pra fora fazer show. O Zé Neto Cristiano, Henrique Juliano, Jorge Matheus, principalmente o Zé Neto Cristiano e Henrique Juliano, vêm entregando trabalhos excelentes, assim. Mas pra dupla do ano, eu acho que sim, a Isaia Rodolfo merecia demais, tá, pra este ano. E o Hit do ano, né, quem ganhou foi o Batom de Cereja, merecidíssimo. Outras músicas que estavam eram Baby Me Atende, Deixa de Onda, Meu Pedal de Pecado e Tipo Jim. Acredito que o Batom de Cereja, sem dúvidas alguma, foi o Hit do ano. Antes de acabar o vídeo aqui, mais uma indicação que pra mim não tem nada a ver. Grupo do ano, quem concorreu? Gilson, Grupo Menos e Mais, Lagun, Barões da Pisadinha, Sorris Maruta? Sorris Maruta. Quem ganhou? Quem ganhou Barões da Pisadinha? Não. A banda Lagun. Então por isso, turma, que eu acho que uma premiação, que ela foi criada pra ser a maior premiação da música brasileira, acho que ela deveria mudar algumas características e eles repensarem a forma de premiação. Porque deixa muita gente do lado de fora que teve um trabalho sensacional. E a galera do forró, o Zé Vaqueiro, que teve um trabalho excelente. A galera do funk, mesmo vocês não gostando, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O funk tem muitos artistas que estouraram músicas que bateram mais de 100 milhões no Spotify ou no YouTube. Cadê eles? Cadê os cantores sertanejos? Então assim, se for pra ser uma premiação só pra galera da esquerda, que exclui alguns ritmos que são muito fortes no país, que é o sertanejo, o forró e o funk, o pagode também, é melhor nem fazer, não é verdade? Pelo menos eles fizeram um especial lá pra Marília Mendonça. Comenta abaixo aí o que você acha, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Apertando o botãozinho vermelho. Fum! Ô, Muti Show! Só bola fora, hein, véi!